Pai está aqui, meu coração Descontrolado, batendo sem parar Pai está aqui, minha alma em queda Que não deixa eu me acalmar O Senhor já me conhece Sabe preciso do teu abraço Sabe que mais uma vez eu quebrei Com o peso da minha alma cansada Me diz que vai secar a erva Que vai cair as flores Mas tua palavra sobre a minha vida permanecerá Me diz que multiplica as minhas forças Dá fim do meu cansaço Deixa eu te ouvir mais uma vez Me dizendo o quanto eu sou forte E que esse é só mais um dia que eu vou vencer Me diz o quanto tu me amas E sempre está comigo Não deixa eu me esquecer O Senhor já me conhece Sabe preciso do teu abraço Sabe que mais uma vez eu quebrei Com o peso da minha alma cansada Me diz que vai secar a erva Que vai cair as flores Mas tua palavra sobre a erva Que vai cair as flores Mas tua palavra sobre a minha vida permanecerá Me diz que multiplica as minhas forças Dá fim do meu cansaço Me põe pra caminhar Me põe pra caminhar Me põe pra caminhar Me põe pra caminhar Me diz que vai secar a erva Que vai cair as flores Mas tua palavra sobre a minha vida permanecerá Me diz que multiplica as minhas forças Dá fim no meu cansaço Me põe pra cá, amiga Me diz que multiplica as minhas forças Dá fim no meu cansaço Me põe pra cá, amiga